Grande galera, estamos aqui de volta no Ark, e aí Mike? Oxê, é isso aí hein galera, voltamos aqui ao grande Ark. Alon, o que a gente vai fazer véi? Olha véi, eita, o bicho tá quase levantando véi, meu Deus do céu. Pior que, nossa véi, pior que ele tá levantando rápido hein. É o galinima, mas... Mete Narcobarry nele véi, mete Narcobarry nele que ele é... Ele é o bichão malandro hein. Caraca véi. Ele te roubou narcótico, nossa, isso vai deixar véi. Ah, para né véi, o bicho level 5 aqui, dando show nele nós véi. Dando show, imagina se fosse aquele grandão ali ó, parece que tá mal véi. Nossa. Ihô, parece que tá mal foi. Eu tô preso aqui. Aí, posso ir lá então na base buscar a águia? Pode ir lá véi, vai com fé que ele já vai levantar hein, vai com fé que ele já vai levantar véi. Puts, é por aqui? Vai buscar ali a águia, é, só subir aí véi. Eu vou buscar uma águia galera, porque como o bicho é level 5... Oi? Oi? Como o bicho é level 5, talvez ele morra né Mike, então é melhor garantir. Nossa, nossa, tem cada bicho aqui em volta véi, você não tem noção. Nossa, tá cheio de raptor aqui véi. Tem dois para acertar mal véi, tem dois para acertar mal, um dodô aqui no meu lado véi. Um dodô no meu lado. Tem um dodô no meu lado, você não faz isso comigo. Tomei o último gole d'água véi, agora tem que voltar. Putz, esse é o seu... Ele levantou hein, levantou o nome. Nome? Dá um nome aí pra ele véi. Já que você falou que é galho e mimo, vamos chamar ele de mimo véi. Mimo. Beleza, grande mimo. A gente é muito assim né véi, tem... Aquela aí... Tem amor pelo bichinho assim né véi. Amor pelo bichinho né. Ó tá, tá aumentando a vida dele véi, 150. 150. Deixa eu já pegar, não. 150 é um... Grande mimo hein. Muito fortão galera, vocês não tem noção hein. Já tô aqui Mike, calma aí que eu já chego hein véi. Se ela é um tal do palhacinho né véi, é palhaço. Vamos ursão, corre mano. Ih véi, o paracetamol tá chegando perto hein. Não, o paracetamol relaxa que ele não ataca véi. O problema é Raptor, essas coisas assim né. O problema é as... Ah não véi, não. Aperta U aí pra ele ficar parado. Você não deixa o bicho morrer né véi. Ô mimo, fica aí de boa véi. Fica de boa mano. Fica de boa que você vai sobreviver. Fica quietinho que você vai ganhar um novo lar hein véi. Agora eu vou ter que voltar e achar onde você tá véi. Nem tô ligado assim, saca. Ah, é só você descer uma montanha insana ali véi. Uma área que tem mais livre de árvore. Beleza. Que vontade de atacar esses bichos aqui véi. Vamo lá gente, eu vou pegar uma águia, vou levar uma águia pro Mike pra não ser vacilo né. Ó o Pedrão, vou pegar tua águia. Águia pra mim, mas eu tô com... Não esquece que eu tô com o lobo hein véi. Sim, mas a águia carrega o lobo. Ah, beleza. A águia carrega o lobo. É um GG né. Espero que a águia carrega o mimo também né. Carrego? Carrego? Por que ela não tá... Ah. Tá vindo outra águia? Boa. Boa. Ô, a hora que você vê uma águia é por aí véi. Eita, escorpiãozão ali véi. Uma águia é por aqui? Como assim? Não, eu tô... Me te deixe. Eu tô sobrevoando, mas eu não sei onde você tá. Exatamente. Nossa, o paracetomol vai matar... Ih, ferrou ela. Por que? Não, não deixei morrer véi. Foi tão difícil. What the fuck? Ô Mike, vê aí se eu não tô por perto. Tá, deixa eu ver. Nossa, essa região aqui tá conturbada hein véi. Conturbadaça véi. Ó, deixa eu ver. Pior que tá um... Um clarão do sol aqui véi. Não. São duas águias voando aí. Opa, opa. Tô vendo ali... Não, ali é... Tipteiro. Ai, mosquitinho. Sai daqui eu vacilo. Duas águias. Viu? Mas não voa tão baixo né véi. Voa mais alto. Tá. Ou você tá alto? Eu tô mais alto que as árvores agora. Bem mais alto. Deixa eu ver. Pô, bem que podia ter um jeito de identificar né véi. Mais de longe. Putz, pior que eu não lembro onde que nós estávamos véi. Tem um bronto aí perto? Um bronto? Não, não tem porque tem muito dinossauro aqui. Não, tem não, tem não. Ah, deve ser ali. Tá vendo a toa aí vermelha? Nossa, não é mais fácil olhar no mapa? Sim, pode ser. Ó, sessenta e oito por dezoito, dezenove. Tá. Por aí. Só mais um pouco a frente então né. Isso aí véi. Beleza, a hora que você vê uma águia aí dá um grito véi. Meia oito, dezoito. Ó, os bichos tão aqui paradinho, bem de boa. Tô olhando para os céus. Ah, achou. Ah não, é pinteiro. Achou? Achei que tinha achado né véi. Achei que tinha achado. Meia oito, dezoito né. Meia oito, dezoito. Mano, é que não. Só vem véi. Só vem véi. É onde tá a rolha né. Opa, opa, opa. A rolha, aham. Não, não é pra cá. Deve ser pra cá ó. Só vem véi. Pô, você já esqueceu onde que é ó. Pois é véi, tudo tão igual aqui que cê. Ó, mas você tá ligado que tem que descer numa paradinha né. Sim. Tem que descer numa montanhinha ali e tal. Será que eu puxo os bichos mais pra cima um pouco ou deixo eles paradinhos aqui? Sei que sabe véi. Você acha que tá seguro? Ah, tá bem de boa aqui pra cima véi. Vai puxando então. Deixa eu ver. Tô mais perdido que sente. É, enable, enable following. Vem. Tá seguindo bichão? Tá. O Mimo tá seguindo lá. Maravilha. Opa, meia 818, tô aqui hein. Tô subindo véi. Tô subindo. Tem um macacão aqui véi. Ó, eu tô numa área bem de boa. Macacão véi? Tem um macacão aqui véi, mas não é você não. Espero que não né véi. É, ué, ué, ué. Você tá subindo um morro né véi? Tô subindo um morro agora. Bem perto de umas pedras véi. Ó, eu vou tá bem no pico do morro véi. No pico do morro. Ah, sai fora mosquito. Só vem. No pico do morro. Nossa, tô embaixo do... Tô embaixo do laser verde véi. Laser verde. Laser verde. É um drop? É um drop, ah. Ah, tô vendo, tô vendo. Boa. Nossa, é que você tava numa área bem fechada. Mas tá cheio de escorpião aí véi, como assim véi? Não, tá mais ali embaixo né. Ah não, era mais ali ó. Boa. Aqui tava bem de boa. É galera, eu sou meio perdidão com essas coisas. Não liguem assim né. O que importa é que é a chama né véi? Ó, eu tô aqui no laser verde. Ah. Mille damage. Boa véi. Ó. Você vai fazer o seguinte. Ó o mimo. Aperta o no mimo aí pra ele parar de seguir você. O no mimo? Vem cá. Beleza. Aí. Agora pega a outra águia ali, que tá lá em cima. Cadê a outra águia? Ah. Ah não. Não, não me fala uma coisa dessas que ele não pega esse bicho. Ele não pega o bicho véi? Não, só pega o lobo. Vixe. Ah, eu sabia que ele devia ter vindo com o Ketson véi. Não. Pô, é pancada hein. Ó, seguinte então véi. Vamos fazer assim ó. Pera, deixa eu ver onde que... Ah, ó. Voa com... Fica aí véi. Fica aí. Eu vou... É rapidinho ó. A base tá aqui ó. Você tá voltando véi? Sim, eu vou voltar pra pegar o Ketson. O Ketson deve carregar esse bicho aí, não é possível. Ketson? Como é o pato gigante lá. Ô véi, por que que o... Parece que o lobão tá com pouca vida. Parece? Ele tá sangrando? Ah, não. Mas é que... Tá ligado a flechinha ali? Tá no amarelinho lá embaixo. Flechinha? É, tem uma flechinha quando você fica olhando pra ele, não tem? Com uma cruzinha? Não, esse daí é XP. Ah, é XP? A vida é a cruz. Troll? É a cruz? Você foi trollado assim. Foi mesmo, véi? Nossa, véi, o vermelhinho. Se o vermelhinho não carregar esse bicho, eu vou ficar assim um tanto quanto de face. Ué, eu consigo pegar esse drop aqui por acaso? Depende, acho que não. Você tem que dar level 20, eu acho. É verdade. Level 15? 15? Uhum. Beleza. Você tá no drop verde, né? Tô chegando aí já. Aham. Você tá vindo aqui do quê, véi? De Quetzal. Tá, e aí como é que a gente vai fazer? Você vai tentar levar ele com o bichão? Você vai pegar a águia e vai carregar o lobo. Ah, e levar o lobo, né? Uhum. Tá vendo eu chegando aí? Cadê? Monstrão assim, véi. Pior que... Ah, nossa, véi. Se isso aqui não carregar ele, véi. Deixa eu tirar o lobo daí perto pra você não correr oisco e pegar ele. Olha o tamanho disso, véi. Tá porra, véi. Esse é grande, hein? Pra domar, esse aqui é mó basquete, hein, véi. Pega, pega. Ai, peguei. Pegou? Peguei, véi. Consegue pegar o lobo aí, véi? Deixa eu pegar aqui, então. Só clicar com o direito, né, véi? Sim. Só cuidado pra não jogar ele. Boa. Grande mimo, hein? Tá vindo? Tá vindo, aham. Vai me seguindo, então. Eu não tô te vendo, véi. Só quero passar as árvores aqui. Eu tô aqui no drop verde. Tá, eu já tô aqui pra fora, véi. Lá quase no laguinho, já. Ah, tô vendo. Vai indo reto, véi. Só ir reto. Reto? Beleza. Nossa senhora, tudo isso pra pegar um bichinho level 5, me ajuda aí, Mike. Ah, mas isso aí a gente vai adquirindo experiência, né, ó. Com certeza, né. Agora você já sabe que esse bichinho aí tem que pegar... Eita, porra, os tubarãozão ali, véi. Tretando com a Carbonemys. Eita, tem que tomar cuidado, hein, véi. Tem uns tubarão meus aí nessa água, hein. Lá no raso, ó. Mas é, é isso que eu vi. Eu achei que era teu, mas olha o tamanho dele. Olha, deixa eu ver que level que é esse tubarão, véi. Eu vou levar o... 28. O lobão lá pra base, véi. Beleza. Ai, não, não para de lagar, para. Boa, boa, boa. Nossa, tá lagando demais, véi. Quando vai chegando na base. Sim, é verdade. É muita construção, né, véi. Beleza, véi. O mimo tá aqui. Vou deixar ele por aqui. Eita, nós buguei nele. Vou buscar minha águia ali. Devolver o bichinho aqui. Boa. Soltei. Aí. Aonde que eu coloco a águia, véi? Qualquer lugar. Põe no telhado lá onde tava. Ah, tá. Só apertar espaço, né. Espaço pra ela pousar. Aí, ó. Não! Isso. Ela é meio teimosa, assim. Um grande mimo. Tá aqui, hein, Mike. Tá aqui, hein. Ela não anda pra trás, né, véi? Não. Pra trás, não. Que basquete, véi. Viu? Eu vou fazer a cela, então, dele aqui. Vamos ver como é que é. Do mimo? Sim. Vai couro, fibra, iron ingot. Eita, mas. Couro. Fibra. O que vai estar faltando? Faltando iron ingot, madeira. Cara, essas... Nossa, tá faltando tudo, véi. Como assim, véi? Não tem iron ingot. Oh. Beleza. Ei, tá porra. Eu passando aqui os vejo cagando tudo. Tá, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu já tenho... Ah, não. Cadê o lobo, véi? O lobo tem bastante couro, né? Lobão tá ali, véi. Nossa, véi. Esse farm foi perfeito, Alan. Tô com 69 em grama, véi. Oh, aí sim, véi. 69 pontos de em grama, né? Uhum. Tá, eu vou pegar, então, algumas coisinhas aqui, ó. Que eu vou precisar. Pra fazer a minha humilde casinha, né? Eu vou fazer do narcótico também. Com certeza, véi. Tá fazendo, véi, essa linha. Ai, caraca, é isso sim, véi. Pegar isso. 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 Wooden Shield? Bom, beleza. Shield de madeira, véi. Uhum. Isso é bom, hein? Vou deixar essas coisas pesadas aqui. É... Deixa que depois eu guardo. Beleza, vamos pegar a tochinha. Door frame. Esse bicho é muito feio, véi. Olha isso. Wooden Sense. O Mimo é muito feio, véi. Só te digo isso. Coitado do Mimo, véi. Você não fala assim com ele. Caraca, é rapidão, véi. Wall left, wall right. Wooden roof. Viu? Oi. Sobe aí. Nossa, véi. Mas não dá pra subir. Dá sim. Não dá, não. Não? Ah, dá. Claro que dá. Ah, agora, peraí. Eita. Dá pra andar em dois, véi. Quem dirige? É você, né? Eu? Aham. Ah, mas eu fico preso a primeira pessoa, né? Nossa, mas ele faz a curva muito lento, véi. Você viu? Acho que você tá pesado, você não tá, não? Peraí, deixa eu descer. Ver se ele tá pesado. Ó. Ó a curva que ele faz, aberta. Peraí, peraí. Deixa eu voltar. Eu vou sentar atrás agora. Tenta você aí. Ó, você pode escolher onde você vai sentar. É... Backseat. Aí. Ah, foi de costas. É mesmo, foi de costas, véi. Ó, ele vai rapidão, hein? Mas tenta fazer curva com ele. Peraí. Nossa, é bem abertona mesmo a curva dele. É aberta, né? É. Bom, volta ali, véi. Eu vou começar a fazer a base da minha residência, véi. Porque eu já tenho que... Eu tenho que começar a ter uma casa, né, véi? Senão, pô, sem teto não dá, né? Sim, com certeza, véi. Não quero ser sem teto, né, véi? Você pulou? É, vai ser mais ou menos por aqui. Bom, você vai querer fazer a estufa onde, ó? A estufa pode ser aí, ó. Deixa um espaço maior, porque daí a gente pode fazer outras coisas, né? Outras coisas, né? Então vai ser aqui na frente da florestinha, então, véi. Aqui, ó. Ou tá muito afastado? Não, tá GG, né? Ah, tá GG. Tá bom. Beleza. É bom que você já limpa essa área de madeira aí. Nossa, olha o cara, véi. Deixa eu ver o que você mesmo faz, né? Olha ele upando, véi. Uxi. Nossa, cara, eu pei demais nessa farmada do lobão, véi. Upou mesmo, véi. Aliás, eu nem vi que level que ficou o lobão, véi. Ele não upou muito, véi. Tá no 151. Deixa eu ver. Mas a gente saiu, era 143, véi? Ou 144? Sim. É, deu pra dar uma farmada de leve, né, véi? Que a gente viu o mimo assim, né? E fraquejou, né? Fraquejou? Tá, eu já tô com bastante coisa pra craftar aqui. Deixa eu... Eu gostei muito desse dinossauro, véi. Dropar, dropar, dropar... WTF? Não, não, não. Ah, véi. É... O Alan, eu vou dropar umas coisas aqui, véi. Deixa eu ver. Isso aqui não pesa nada. Ah, isso aqui não pesa nada, eu não vou dropar, não. Tô dropando umas porcaria aqui, né, véi? Eu quero fazer... Ah, mas com certeza, né, véi? É... Tem que fazer... Wooden Foundation. Isso aí, véi. É isso mesmo. Wooden Foundation? É sério? É esse? Não é esse? Com certeza, né, véi? Ou estou meio errôneo. Eita, porra. Bugou tudo, véi. Aí. Aí, ó. Pode ser aqui, hein. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a primeira base da minha casa, hein, Alan. Vai lá. Primeira base. Vai ser... Você quer... Você quer precisar de alguma coisa pra eu pegar? Aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Nessa... Deixa eu ver. Olhando pra lá... Nossa! Essa aqui é o primeiro, véi. É o primeiro, ó. Olha isso, hein. Olha. Tá. Deixa eu ver aqui agora o que a gente vai precisar. Eu vou precisar de muita madeira, na verdade, né? Madeira, madeira e madeira, véi. Opa. Consegui o pack. Bom, pra não dizer que eu não estou fazendo nada, né, gente? Eu vou dar uma força aí pro vacilo, né? Ixi. Dá uma força aí, véi. Tá. O castorzinho. Traz o castorzinho aqui que é GG, véi. Me lida, magi. Vou trazer ele mesmo, hein, véi. Ele tá aqui, né? Sim, traz ele aí, véi, que ele é... Tá uma bagunça aqui, véi. Cê é louco, hein? Mas vamos lá. Bom, tomara que spawne mais madeira aqui, véi, nessa área. Uhum. Acho que não vai precisar mais do que isso, não, véi. Olha isso, véi. Uma dentada aqui é 600 madeira. Sério? Aham. Como assim, véi? Tá, mais um Wooden Foundation. Ué? Ah, é fibra que tá faltando. Boa. Bom. Pra pegar fibra é com o urso, véi. O urso pega muita fibra. Sério? Ô, véi, tira o castorzinho daí, mano. Pera aí. Vou fazer um esquema massa, hein, véi. Armazenamento. Boa. Ó, pra facilitar a tua vida, véi. Facilita, véi. Ah, tem bicho cagando aqui no onde eu tô fazendo a casa, véi. Aí não, hein. Pô, aí deslalha aqui, hein. Ih, lagou. Ah, mas dá a famigerada lagadinha, né? Deixa eu ver. O que é isso? O que é essa... É um baú que você... Um armariozinho, véi? Armariozinho? Tá, deixa eu ver. Vou colocar de tudo aí pra você ver. Meio que abastecer, assim, né? Ah, mas com certeza, né, véi? Olha, gente, quer coisa melhor do que isso? Melhor... Já diria o mestre, né, velho? Melhor que isso, só dois disso, né? Com certeza. Ó, mais um Wooden. Não vai ser uma casa grande, ó. Vai ser uma casa humilde, véi. Humilde. Tá certo, véi. Aí, ó. Aí, ó. E agora a gente pode fazer... Um pouquinho pra frente, ó. Na verdade, ficou meio tortinha, assim, a casa. Mas beleza, né, véi? Vai seguindo a rua, né? Vai seguindo a rua. Sim. Tem que seguir a rua, né, véi? A avenida, né? A avenida, né, véi? Nossa, pior, ficou bem torta, véi. Caralho, esses... Tal do bichão, hein, véi? Qualquer coisa a gente arruma, véi. Hum, bem torta. Ah, mas aqui o lago também é torto, né, véi? É, tem que ir seguindo, né? Tem que ir seguindo, né, véi? Sim. Tipo, faz uma curvinha a rua também, né? Não é retinho. É, não ficou tão torto assim, ó. Dá uma limpada na área aqui pra você ver. Ó. Boa. Nossa, insano, hein, véi. Fibra, pra nunca mais faltar. Garanto que o Pedrão não vai ficar bolado se tiver assim, né? 20 graus à esquerda, né, véi? Eu acho que vai... Oi? Não, mentira, acho que não, hein? Sério que eu vou ser despejado, véi? Despejado? Se vai chegar aqui, ele vai destruir tudo, véi. Tá, beleza, aqui. Aí, véi, pronto. Aí, GG, hein? Aí, vamos começar assim a fechar, né, véi? Deixa eu pegar aqui. Vai ser... Não, tete wall também não, né? É, cadê? Wooden wall. Wooden wall. Ó, louco, ó. Olha, olha aquilo, olha... Ó, como é que aquele teto de vocês lá, véi? É tete, impressionante? É tete. Ah, então, beleza. Mais bonitinho, né? É verdade. Dá, sim, uma impressão, assim, muito boa, né, véi? Tipo rústico, né, véi? Rústico? Sim. Tá, aqui já não vai dar. É, wooden wall. Será que faço wooden wall? Doorframe. Cadê o doorframe de madeira? Aqui. Estrutura. Eu vou te ajudar fazendo umas janelinhas aí. Isso aqui é entrada pra porta, será? Deixa eu ver. O doorframe, é? Onde você vai fazer a porta? Doorframe door. Ah, tem que ser pro lado de cá, né, véi? Na verdade, tem que ter uma entrada pra frente e uma pra trás, né? É. Vai ser só isso, acaso? Claro que não, né? Ó, louco, vai ter toda uma varandinha. Uma lateralzinha, assim, né, pra... Pra, né, pros por... Ô, porquinho podia ter, né, véi? Porquinho. Não, o respectivo bicho que era o porco na época, né, ó. Já valia? Passeio. Com certeza, né? Olha aí, ó, já erguei a casa pra você, Mike. Como assim, véi? Olha aí, ó. Ô, louco, hein, véi? Aí sim, hein, deixa eu colocar... Eu tenho o doorframe aqui, véi. Pera aí. Doorframe, cadê? Aqui. Sete. Aí. Agora pro outro lado, véi. Boa. Deixa eu ver a wooden wall, madeira. Não. Ih. Tô com porta, hein, véi. Porta. Droga. Vou colocar aqui no oito. É, eu não sei se você tá aprovando o que eu estou fazendo, né, véi, mas... Ah, mas estou, né, véi? Ah, mas estou, né? Ó, só que é o seguinte, né, véi. Pô, só duas janelas. Ó, tem duas janelas pro mar, véi. Se não tiver janela, eu não quero, hein. Mentira, não precisa, não. Agora não fecha. Não. Por quê? Eu ia fazer uma sacadinha, véi. Não, então quebra aqui, ó. Ia fazer uma sacadinha toda bolada, véi. Aqui, ó. Com isso aqui, ó. Vai quebrar aqui, ó. Uma sacadinha. Agora usa o wood ceiling, véi. Wood ceiling, né? Tem um... Isso. Como que é o nome? Isso aqui? Fundação, deixa eu ver. Deixa eu ver também. É... Não, não, não. Pera aí que tem um negócio que é mais legalzinho, véi. Wood railing. Esse? Eu não sei. O meu tem em português. Tem o wood... Wood in fence e o wood in railing. Não, railing. Tá. Fiz... Vamos ver. Não sei como que é o nome em português, véi. Tá, eu fiz um aqui pra ver. Vamos ver. Bom, eu vou fazer um enfeite aqui pro Mike, gente. Ah, não. Acho que é isso mesmo, ó. Ó. Nossa, que alto. Ah, mas é isso aí? Uhum. É isso aí, né? Dá pra fazer uma escadinha aqui ou não? Dá. Ah, eu quero uma escadinha, né? Tá legal aqui, ó. Putz, mas tá com... Ah, mas eu quero a escadinha, né, véi? Ó, véi. Deixa eu... Quebrar isso aqui, ó. Vou fazer igual do outro lado. Tá. Beleza. Preciso de madeira, né? Vamos no castor. Castorzinho. Pior que acho que deve estar acabando a madeira do castorzinho, véi. Não, eu coloquei madeira no seu baú lá, véi. Ah, é? Beleza. Craft. Vai, véi. Não sei se é uma boa ideia isso que eu tô fazendo, mas eu vou tentar assim. Um. Pra ver se fica legal, né? Dois. Mais um. Aí. Ai, gente. Seis. Poxa, que pena isso, véi. O negócio fica... Ele tem que ficar na fundação. Na fundação, véi? Tinha que ser... Vai ter que ser com rampa, então, véi, essa saidinha. Pode ser, véi. Pode ser. Fica show. Poxa, que droga, né? Vou jogar fora esse negócio aqui. Não dá pra usar na casa aí, não? Não, não, não. Eita, nós. Ela vai ter dois andares? Dois andares? O que você acha, véi? Você acha que pode ter dois andares? Acho que sim, né? Senão vai ficar muito pequeno. Olha, mas já tá... Já tá tomando uma forma, hein, véi? Ô, louco. Acho... Eu acho que no próximo vídeo ela já vai tá semi-pronta pra... É... Talvez é o primeiro andar, hein, ó. É, eu também acho, hein, véi? O que você viu? Ah, vem aqui, ó. GG, ó. Boa! Coloca... Você tem mais ou não? Vou fazer, vou fazer. Pegar aqui um tetezinho, né? Pega aí, véi. Ih, eu tô sem. Tem que dar... Pegar uma... Pô, ficou legal. Eu gostei dessa partezinha aqui, hein, véi. Só que ia ter que fazer... Deixa eu pensar. Tem que fazer no teto aqui já, véi? Ou não precisa? Tem, né? Não, não precisa, não. Não precisa? Não. Mas aqui... E aqui na saída também, não? Deixa eu ver. Peso... Como assim? Se precisa ou não. Oxigênio. Aqui, ó. Nessa parte da saídinha aqui, ó. Teto aqui precisa, será? Pra cima, sim? Hum. Acho que não. Mas não sei. Abri a portinha. Rampa. Pô, essa rampinha fica da hora, hein, véi. Tô sem madeira, véi. Eu sou o tal do vacilo, gente. Tô todo perdido, assim, né? Nossa! Quanta madeira aqui, véi. Aí é bonito, hein? Aí é bonito, véi. Aqui, ó. Wood ceiling. Ó, vamo fazer um pra ver como é que fica. Ahn... Tete roof? Eu acho que você tem que fazer de dois andares essas paredes aí, ver se não é muito baixo. Eu acho. É, eu acho que fica muito baixo, né? Sim. É o wooden wall. Boa. Putz, você vai ficar meio estranho assim, né? Tô pensando. É verdade. Ó, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Cadê o... Tô pensando aqui no que a gente pode fazer. Cadê o wooden wall? Tá aqui. Assim, ó? O que que você acha? Sim, sim. Putz, podia ter colocado uma janela, né? Ficava legal. Não, mas se bem que não. Não... Cadê o... O roof que eu fiz de tete? Você vai fazer telhado reto? Será que era melhor fazer deitadinho? O que tu acha? Deixa eu ver, ó. Pera aí. Ó, o reto. É que, na verdade, ele vai subir, né, velho? Essas... Essas coisas aqui, ó. Elas vão subir, entendeu? Sim, sim. Mas pode fazer assim, ó. Quer ver, ó. Como apoiar isso aí? Acho que não, hein? Como dar o apoio? Dar o apoio? Viu? Coloca duas... Negócios de porta aqui, ó. Aqui. Door frame? Sim. Senão não vai dar o que eu tô pensando em fazer. Isso. Ah, ok. Opa, faltou. Aí, ó. Fica melhorzinho assim, não fica? Deixa eu ver. Ô, aí sim, hein? Fica mesmo. Ih, mas daí... Vai ficar baixo daí, né, velho? Não, não vai, não. Vai ficar alto só essa parte aqui. Não, não vai ficar baixo não, porque ele é inclinado, então não fica. É verdade, é verdade. Vai ficar bem pequeno a casa, velho. Não, mas vai dar pra subir, velho. Bom, fez o contrário, né? Fez o contrário, né, velho? Tal do mula. Aí, ó. Calma. Aí. Boa. Boa. Aí sim, hein? Aí começou a tomar forma, velho. Agora o telhado de teste. Eu tô ligado que tem... Dá pra fazer o telhado... De cantinho, velho? Deixa eu ver. De cantinho. Vamos ver ele. Ih, tá faltando alguma coisa, hein? E aí? Ah, tá faltando tete. É isso aí, mas faz lá pra fora também, velho. Pra fora? Aqui, ó. Acompanha ali, ó. Hum, será que dá? Ah, dá, né? Oh, que da hora que ficou, velho. Aí sim. Pô. Olha, ó. Simples e bonita, velho. Próximo vídeo, quem sabe a gente já termina... E já... Já começa a fazer a estufa lá, velho. Sim, sim, sim. Aí você vai me falando o que a gente vai precisando, a gente vai pegando. Ó, você só precisa completar uma madeira ali na frente da casa. Daí já tá pronta, praticamente, velho. De boa, velho. Primeiro andar tá pronto. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou subir uma estrutura do lado e tentar conectar por cima, sabe? Sim, porque senão vai ficar muito pequeno, né? Vai ficar pequeno. Oh, mas ficou bonito daqui, hein? Ficou. Aí eu coloquei uma janela ali. Ah, a traseira dela ficou bacana, velho. Gostei, hein, velho. É, na verdade, a frente dela ficou pra praia, né? Sim. Ah, mas dá pra fazer uma entradinha parecida aqui na frente também, ó. Só arrumar. Sim, é só arrumar. EG, mano. Isso aí, então, né, galera. No próximo vídeo, a gente vai ver se termina aqui a minha casa. O Alan, eu e o Alan vamos fazer... Vamos tentar fazer essa estufa ali. Sai daqui, velho, que essa galinhona insana. Sobe aí, mano. Vamos na rolê. Eita, porra. Como pula esse bicho, velho. Ih, só que eu tô muito pesado, velho. Deixa eu ver. Vexit. Vamos ver. Pesou? Pesou, mas... Pesou, mas vai embora, né? Então, isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, Alan. Isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o like. A gente se vê na próxima. Likezinho, hein? Falou. Falou, gente.